Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, velho Encontro de moto aí pra vocês, mano Vocês pediram, pediram, pediram e hoje eu tô aqui, mano Velho, que loucura, velho, parece que eu tô no Brasil, mano Que moto que é a sua aí? Fala pra rapaziada, hein A moto é uma R25 da Yamaha No Brasil tem também, só que é em treino, né É como aqui no Japão, se fosse sair mais barato, eu peguei uma R25 Caralho, da hora, velho Mas não sabe, lá pra São Paulo, tá na verde, é nóis É mais fácil ou como seu nome aí pra rapaziada? É, Yujiro Liguei em nome com meu nome, mas tá bom, mano Como que é seu apelido, então? Yu Yu? Aí, mano, melhor aí, velho A moto dilatada aí, velho A galera pediu um encontro de moto aí no canal, mano, então toma aí, ó Ah, tô lotado de moto aqui, rapaziada Toma aí, rapaziada, olha aí Cara, eu tô me sentindo no Brasil, velho Sério Eu nunca vi um trem desse aqui no Japão, primeira vez, velho Você entende me pegar uma maior? Ah, eu tô querendo, né Tipo, como tem que pagar a Ogata, né Tirar de mil, né É, separar, né Precisa mudar a carta, né Precisa mudar a carta Não dá pra poder dirigir Moto 1000, né É, rapaziada, aqui no Japão é assim, né Você tira a carta de moto, né Você tira a carta de moto sem andar em qualquer uma, né Não, é Você tira a carta pra andar até... Até no máximo 400 Até 400 E aí depois... É Tem que tirar outra pra... Pra andar quando quiser Ah, entendi Show de bola, mano Da hora É nóis, né Valeu Encontro de moto aqui, não pode faltar o tiozão, né Ah, mano Tiozão 77 na área, velho Da outra vez, no outro encontro lá de ramo, gravei com ele, mas acabei perdendo o SD lá Não sei o que que eu fiz com aquela porra Ah, mano, acho que a barba queimou o filme Mas agora tá aí, rapaziada, tiozão 77 aí, mas você não conhece o canal dele, faz pegadinha, né Ah, faz umas pegadinhas, troche, experimento social E os rolê de moto, de lapidão Ah, dá um rolê de moto, só que o rolê de moto é o mesmo esquema que você... Não dá pra filmar muito, né É, então Porque senão é B.O., rapaziada B.O., mas... Aqui os caras entregam, velho Leva lá na polícia Olha o que esses caras tá fazendo ali, mano É, verdade, verdade Mostra o carro pra polícia, você já tem que devolver a carteira, toma aí Porque eu não prejuio, né Mas, rapaziada, acessa lá o canal do tiozão Cara, vai lá, se você gostar lá Tiozão 77 Se inscreva lá O rodelo tá na área, então, né Acabei de trocar ideia com ele ali Então valeu galera do BR Club E sua moto, tiozão? Dilatado Minha moto tá aqui, quer ver lá? Vamos lá mostrar o nosso moto Vamos lá Vamos lá Estourando Bora lá no canal Deixa aquele bike Caralho, tiozão Bota fogo na minha cara, pô Caralho, tiozão Que ladade Glindado, mano Rapaz, do céu Mas, rapaziada, agora eu tô bonito ou não tô? Não vou abandonar o Donny, tiozão Para, mano, é maior da hora o Donny Vou abandonar o Donny, o negócio agora é bota, né Pronto é essa aqui pra mim, tá ligado? Aí sim, mano Que sua bermudita tá parecendo aqueles pilotinhos de fuga, hein Como é que tá o escapamento do bagulho? Só o cano Aí é dos meus, hein Caralho Você é louco, hein Fala aí seu nome aí pra rapaziada e dá onde você é lá no Brasil? Rio de Janeiro, Marília, São Paulo Tá aqui no Japão mais tempo? Faz três anos e meio E nessa vida aí de moto aí? Seis meses Você andava de moto no Brasil? Não Mas e aí, a galera quer saber como é que é pra você ter uma moto aqui, véi? É igual no Brasil? É mais fácil? É mais difícil? Ah, é mais fácil É porque a pilotagem é outra É porque eu não sei direito muito de moto, tá ligado? Mas eu quero essa curiosidade que a rapaziada tem, né? Ah, moto é a mesma coisa do Brasil Não muda nada A única coisa, a vantagem aqui É que a pista tá sempre mais alta, né? Não tem... É mais difícil cair e tal, esses corpos aí De resto é a mesma coisa Essa moto sua igual que é? Fala pra fazer uma vez GSR 750 Suzuki Véi, eu fico louco em moto assim, mano Eu não sei porquê, véi Eu gosto em moto assim, véi Como que fala? É naked, né? Muito linda, véi Não desmereceram as outras, é lógico, mas... Mano... Que que é? 750? Mil... É 600 600? E mil Mil... Essa aqui é o que? CBR? CBR, 600R É a sua CBR? É minha CBR Chega aí, véi Dá um salve pra rapaziada aí no meu canal E aí, salve, pessoal aí do BR Club Acompanha o canal já já Opa, acompanha, é bom, véi Obrigado, é satisfação O canal é... Fala seu nome aí pra rapaziada aí Meu nome é Eduardo Pra quem não sabe, rapaziada A gente tá em Randa, né? Randa Tá em Randa Eu tô na casa do meu cunhado aqui Aqui do lado, véi Aí os caras mandam mensagem Falou, fala aí Aí eu vim aí, mano E eu tô de cara, véi Mas eu tô me sentindo no Brasil, mano Verdade, véi Os caras atirando de giro Paz, dando grau Caralho, que louco, véi Eu também não sabia que tinha todo um brasileiro assim, não Pô, louco, véi A maioria das motos daqui, ó Tudo brasileiro, né, galera? Todas, todas as motos Todas? Todas são brasileiras Caralho, véi Que louco, mano Mas isso aí, a sua é o que? A CBR? A CBR 600 600, me desculpa aí Que eu sou bem leigo Não Gosto de moto, né? Mas eu gosto pra caralho, né? Quem sabe um dia eu apareço com uma aí, véi Opa, demorou Nós estamos molejando aí Olha o rapazado chegando aí, ó Vai, mano, acelera aí É, dá uma atirada de giro aí Porque não pode faltar, né, véi Tem que ter, né? Valeu, véi É nóis Vai, rapaziada Aqui, daqui Fala, galera Que sol, Jamão Até que enfim, né, todo mundo, né? É, até que enfim A gente tá gravando junto aqui A galera fica de mimimi Mimimi, mimimi Aí mimimi é o caralho, véi Nós estamos aqui lutando junto Tivemos misturados Agora é Tá faltando alguns youtubers Vai estar quase todo mundo aqui, ó Verdade, véi É nóis, hein, galera Na hora Se inscreva lá no canal da Soldi, rapaziada Vou deixar o link aí na descrição Ô, valeu, hein É nóis É nóis, hein É muito chique Vai, Soldi, acelera aí, pô Vai, chega do giro, mano Mas eu tô com medo É diferente com o carro, gente Parece que a adrenalina é maior Vai, vai no carro Caralho, o bagulho chega a estourar o tímpano, hein, mano Pelo amor de Deus, véi Vai mais um, mais um, mais um, só pra dar um Cê é louco, véi Cadê a motoga? Vamos mostrar pra rapaziada lá Vamos lá, vamos lá Ó lá, véi Essa é de latada, hein Ó, esse adesivo aqui aumentou pelo menos aí uns Aumentou uns 100 cavalos O do polaco Cadê o do polaco? Olha o do polaco O do polaco Representando, hein Caralho, véi Que moto linda, hein, mano E aí, amor Vai dar rolê? Dá rolê, né Cuidado Olha lá, logo vai comprar moto Olha lá, hein Olha lá Olha lá Esse cara é doido, véi Vem andar pra caralho Essa porra, né De quem que é? Essa é do Carlinho Chega aí, pô Dá um salve aí Vem aqui, Carlinho Vem aqui, mano Chega aí, caralho E aí, rola uns graus ou não? De leve? E o barulho? Dá uma partida nela aí pra nós A gente ouve o barulho Caralho Ela tá tudo modificada? Não, só pintura Só pintura? Essa original, escapamento Pintura, escapamento Caralho, linda, hein? Molenta Nossa, pintura louca, véi Fala pra rapaziada Galera Que quer saber Se aqui no Japão tem XT6660 Tem Hornet 600 Se tem XJ6 Tem essas motos aqui, véi? Tem, tem mais raro Tem, mas é raro 600 é raro Só os esportistas É? Porque a galera Prefere mais mil, né, véi? É, na verdade, né? Se conhece alguém Que tem uma XJ Quando aparecer alguma aí Eu vou gravar pra vocês aí, rapaziada Mas a meia-ota tá aí já Tá aí pra rapaziada Parabéns aí, parabéns 900 É, o mesmo quadro elástico Da MT-09 Motor Ciclítica toda da Da MT Da MT-09 Só muda a parte do tanque E o banco Foi lançado Foi lançado ano passado, véi? Foi, lançou ano passado Caralho, pegou zero? Peguei zero Caralho Aí já troquei a lanterna aqui Traseira Ontem Já tá modificado aí Olha, véi Louco O painel do bagulho O painel é digital O bandinho Caralho, véi Vai botar fogo em nós aí, caralho Chegou até a surdar a minha câmera Ah, é um Akrapovic? É um Akrapovic aí Escapamento aqui é o escapamento sonho da rapaziada, né? É, essa aí, de titânio Quanto vale uma potência? Do jeito que dá a sua, assim Escapamento O escapamento, ela tá no valor de um milhão e duzentos, um milhão e trezentos saindo tudo, né? Ah, véi, não é caro, véi? Documentação, licenciamento de três anos, não Não, não é caro, véi O cara é a Ducati O cara é o tiozão, véi O tiozão é cara, véi O tiozão é o cara Então, dá um salve pra rapaziada lá, pô, lá do Brasil Um salve pra galera aí, do Brasil A gente queria andar no mesmo ritmo de vocês aí, festando e tal, mas não dá O que dá é essas festinhas nossas aqui, esses encontros que a galera vem de longe mesmo E a gente curte o máximo que pode E que aqui, a polícia aqui é louca Aqui não tem tiro, mas aqui pega, mano Aqui o bagulho é doido Mas pra vocês aqui já é normal isso aqui Mas pra mim, não, véi Esse aqui é a primeira vez que eu venho em um rolê assim, véi Ah, então venha mais esse Hoje tá de boa ainda É o primeiro vídeo de moto, só de moto aqui no canal Ah, é? Pô, que bacana Já tá querendo comprar, já E eu já tô participando Aí bonito, hein? Show de bola, véi Caralho, atiça pra cara Dá vontade de comprar uma boa dessa Vem aí, demorou Mas vamos me segurar, vamos me segurar Não, não, me segura não Pra segurar, não tá na garupa Falou, um abraço, tchau, tchau Caralho, o bagulho é pneu 240, 245? 240 240, véi Meu Deus, mano Olha o tamanho Olha o tamanho Caralho E quanto cilindrado que é uma moda é essa, véi? 1200 1200? Dois cilindros só, tá? É, Leandro, só dois cilindros, né? Quatro não É o mesmo motor da minha, mano É Só que mais torque, hein? Mais torque? Muito mais Dá uma diferença bruta, mano Cara, parece a moto do Batman, né, mano? O bagulho é... Parece Wolverine, do Batman, do modo filme A bagulho é dilatado, mesmo, hein, véi O barulho dela é louco, hein, mano? Isso é, é doido Dá uma ligada lá, tchau Rapaziada, na moral, tu precisa ir embora daqui, véi Senão o negócio tá ficando doido aqui, mano Você é doido, mano Rapaziada, a melhor coisa que eu faço é encerrar esse vídeo agora aqui, mano Porque o negócio tá ficando doido Tô ficando com vontade de comprar uma porra dessa E não vai prestar, véi Então, se inscreva aí no canal, se tá inscrito Deixa um like aí Vamos bater 10 mil likes nesse vídeo aí Pra fortalecer a galera da moto aí Fala aí, rapaziada aí Valeu E é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo Dá um salve aí, tiozão Salve pra galera de Londrina aí Salve pra galera BR Club Todo mundo aí Mano, esse cara vai comprar uma moto, não vai andar com nóis ainda Porra, tiozão, não é isso não Vamos subir, quantos likes você falou? 10 mil 20 mil pra ele comprar uma moto aí, beleza? Porra, tiozão, não faz isso não 20 mil vai comprar uma moto, ok, mano? 20 mil likes, galera Falou, rapaziada, é nóis Nossa, garupa, mano